Música Sejamos todos bem-vindos a esse Minuto de Fé, nessa terceira semana da Quaresma. Estamos aí caminhando rumo à celebração de mais uma Páscoa para nós, junto de Nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista que hoje nos acompanha na nossa meditação, Mateus. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade eu vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei, Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da Salvação Na polêmica sobre a pessoa de Jesus, alguns diziam que ele veio trazer um mandamento novo. Ele não veio trazer um mandamento novo. Ele veio fazer com que o mandamento maior do nosso bom Deus, que é se desejarmos amá-lo, precisamos amar o próximo como a nós mesmos, seja vivido no meio dos homens. Então ele não veio abolir a lei, ele veio colocar em prática. E cada um de nós, aprendendo de Jesus, deve fazer com que esse mandamento aconteça no nosso meio. Não precisamos mais de leis. A lei maior já foi dada. Então, se eu quero amar a Deus, eu preciso dar ao outro aquilo que eu quero para mim mesmo. Se eu quero amar a Deus, eu preciso dar ao outro aquilo que eu quero para mim mesmo. Essa é a lei, esse é o mandamento, essa é a prática. Se nós fizermos diferente disso, não estaremos sendo amigos de Jesus. Pelo contrário, estaremos fazendo um desserviço e não estaremos caminhando para o reino definitivo. Continuamos com a nossa caminhada quaresmal, no desejo de chegarmos a Páscoa, pessoas renovadas com Jesus. Legenda Adriana Zanotto